Eu passo a chamar o item 17, que é o processo 48.500, 1.445.2012.44 e 33.86.2011.68. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Companhia Piratininga de Força e Luz em face da resolução logatória 1.364 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, que fixou as tarifas dos sistemas de distribuição, as tarifas de energia e outras providências. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Por meio da resolução logatória 1.364 de 2012, a diretoria da ANEL homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga. Em 25 de outubro de 2012, a CPFL Piratininga interpôs pedido de reconsideração em face da referida resolução sustentando em síntese o seguinte. Com relação ao tópico perdas técnicas, pleitei a CPFL Piratininga rever perdas dos transformadores de distribuição A4B, considerando a NBR 5.440,99. Com relação a perdas técnicas, pleitei no sentido de rever a base de cálculos sobre a qual incide o percentual de perdas técnicas e compatibilizar a planilha de revisão tarifária com o cálculo da ECRD, que considera a energia de inversões e o mercado A1 na energia injetada. Perdas não técnicas. Revisão da meta definida no segundo ciclo em função da mudança na metodologia de perdas técnicas. O recalco do fator X é outro pleito. É considerar como investimento realizado os valores contabilizados no BMP sem qualquer ajuste. E o último pleito desse recurso é a base de remuneração. Rever os percentuais de componentes menores de custos adicionais, rever o índice de aproveitamento, atualização de valores e reconhecimento como OPEX de valores glosados na base de remuneração. Após analisar o assunto, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio de nota técnica de 21 de junho de 2013, recomendou não alterar os valores das perdas técnicas da CPFL Piratinenga. A SFF, por meio de seu turno, expediu a nota técnica 273, 16 de julho de 2013, por meio da qual opinou no sentido de negar provimento ao pleito de concessionária relacionado à base de remuneração. Em 19 de julho de 2013, a SRE emitiu nota técnica 312, recomendando que o reposicionamento tarifário do terceiro ciclo de revisão tarifária da CPFL Piratinenga seja alterado de menos 4,45 para menos 3,95, a partir de 23 de outubro de 2011, com efeitos tarifários no reajuste de 2013. Visto que a CPFL Piratinenga apresentou questões jurídicas relacionadas às perdas no transformador de distribuição, a Procuradoria-Geral da ANEL foi instada a se manifestar. Assim, por meio de parecer, a PGE concluiu que não há, na argumentação expendida pela CPFL Piratinenga, fundamento que leve a reconhecer a ilegalidade do procedimento da SRD de basear o cálculo das perdas regulatórias na versão 2011 da norma técnica da ABNT. Esse é o resumo do relatório. Tem extensão ou não? Procuradoria? Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 499 de 2013. O ponto jurídico que foi colocado aqui no exame da Procuradoria seria um suposto conflito de normas que, segundo a alegação da empresa, se aplicou aqui no momento da revisão uma norma da ABNT, NBR 5440, que só teria efeitos a partir de janeiro de 2012, mas que já foi considerada no PRODIST antes, depois da sua publicação e antes de que ela começasse a produzir os efeitos. E a análise que a Procuradoria fez aqui é que não se trata de se aplicar ou não retroativamente uma norma da ABNT, porque, na verdade, quando a ANEL fixa os parâmetros técnicos para o PRODIST, ela adota um padrão de qualidade, um padrão técnico, que, de alguma maneira, é informado pela norma da ABNT, mas que, na verdade, reflete uma escolha discricionária da ANEL do que entende que seria a metodologia mais adequada para cálculo de perdas técnicas. Então, na verdade, se utiliza uma série de dados empíricos, mas todos eles são para subsidiar uma metodologia de cálculo de perdas técnicas, que, no final das contas, é definido pela ANEL. Então, o nosso entendimento é que não há óbice jurídico, porque o que a ANEL fez foi definir, no momento da definição do PRODIST, qual seria o seu parâmetro de qualidade, o seu parâmetro de consideração de perdas técnicas, ainda que fosse uma norma que ainda não estava em vigor, mas que, de alguma maneira, orientou a decisão da ANEL. De fato, quem regula essa questão não é a ABNT, quem regula a perda técnica das distribuidoras é a ANEL. E a ANEL se informa de várias metodologias, inclusive dados técnicos, dados empíricos, e também de normativos da ABNT, para formar sua convicção e traduzir essa convicção no momento da definição do PRODIST, para todo o terceiro ciclo. Então, isso independe do momento em que a norma da ABNT foi aprovada, ou do momento em que ela entrou em vigor. E sim, implica que a ANEL escolheu uma determinada metodologia, traduziu essa metodologia no PRODIST, e de uma forma uniforme para todas as empresas, adotou isso com vigência para todo o terceiro ciclo. Então, a Procuradoria entende que não há nenhuma ilegalidade, e, portanto, opina pelo desprovimento do recurso da CPFL quanto a esse ponto. Então, no pedido de reconsideração, alega os pontos que eu já mencionei no relatório. Em primeiro lugar, avaliou-se o pleito de alteração das perdas técnicas e não técnicas, ficando demonstrado que a questão das perdas nos transformadores já foi debatida em detalhes no decorrer do processo de revisão, e não se trata, portanto, de elemento novo trazido ao processo tarifário. Primeiro, porque a regulação tarifária busca referências de eficiência para todos os transformadores das distribuidoras. Segundo, porque a mudança de metodologia do segundo ciclo para o terceiro, de cálculo das perdas nas redes de baixa tensão, é marginal e não traz alterações significativas das perdas nesse segmento de rede. Terceiro, porque na distribuição, a regulação vigente é baseada no regime price cap, e por isso a ANEL define uma tarifa que permite à distribuidora obter a receita necessária para a prestação do serviço de distribuição numa regulação por incentivos. argumenta a CPFL Piratininga que o módulo 7 do PRODIST, aprovado pela Resolução Normativa 4.65.2011, estabelece que a ANEL deverá utilizar as normas da BNT, genericamente consideradas para fim de avaliação das perdas totais da concessionária, e que a ICRD aplicou as perdas das concessionárias à NBR 5.440.2011, publicada em 30.06.2011, mas com vigência a partir de 30.12.2011. Ressalto ainda a CPFL Piratininga que não seria tecnicamente viável atender antes de 30.12.2011 as exigências da norma 5.440.2011, porquanto os fabricantes de transformador ainda não estariam aptos a produzir esse equipamento nas condições e escalas requeridas. A concessionária entende, portanto, que a norma técnica a ser aplicada às suas revisões tarifárias durante a vida útil dos atuais de transformador deve ser a NBR 5.440 de 1999, vigente à época da aquisição deles. Conforme salientou a PGE, no parecer já mencionado pelo Dr. Ricardo, o qual acolho em sua totalidade, o Prodiche apenas estabelece que as perdas não são baseadas em valores normatizados pela ABNT. Isso quer dizer que quem fixa o valor das perdas técnicas é a ANEL, que, para tanto, se baseia em valores constantes de uma norma técnica da ABNT. Em outras palavras, não é a norma daquela associação que estabelece o valor das perdas técnicas regulatórias e não há nenhuma exigência de que os valores das perdas sejam fixados de acordo com as normas que já produzem seus efeitos. ressaltou também a PGE, que é a norma 5.440 da ABNT, independentemente da versão que se esteja a tratar, não tem como destinatário a CPFL Piratinga, mas os fabricantes de transformadores de distribuição, sendo que nem para estes é norma de observança obrigatória. Assim, entende-se que a ECRD, corretamente, fez a opção por calcular as perdas de acordo com a norma mais recente da ABNT, por ser a que prestigia os valores de eficiência e atualidade da prestação do serviço público, já que ela prevê técnicas mais modernas de fabricação dos transformadores, gerando um percentual de perdas técnicas regulatórias inferior. Aqui, para decepção do doutor Negrizole, esse assunto, então, fica aqui encerrado, pelo menos o nome desse colegiado. Assim, entende-se que a ECRD, corretamente, fez a opção por calcular as perdas de acordo com a norma mais... desculpa, que eu já falei. Contudo, quando há índice de perdas técnicas, deve-se aprofundar o cálculo da ECRD, o qual considerou 4,372% da energia injetada. Todas as injeções, inclusive inversões. Como não há campo específico para essa finalidade no Samp, o Samp Fornecimento e Samp Receita, que são os insumos da planilha de revisão tarifária, a SRE recomenda que a energia de inversões seja adicionada. Isso significa dizer que o cálculo deve ser ajustado. Assim, segundo a SRE, na planilha de revisão tarifária, o referencial de perdas técnicas é multiplicado pela energia injetada, subtraída do montante A1. Como o cálculo da ECRD calcula o percentual de perdas técnicas sobre toda a energia injetada, é necessário ajustar o índice antes de utilizá-lo na planilha de revisão tarifária. Esse ajuste altera o nível regulatório de perdas técnicas de 4,372% para 4,790% da energia injetada, subtraída do mercado A1. Quanto ao pleito de recalque do fator X e base de remuneração, a argumentação recursal foi toda refutada pela SFF, cuja análise acolho como fundamento para este voto. Sobretudo, há discussões sobre custos adicionais e componentes menores. Índice de aproveitamento e índice de atualização foram feitos por meio de diversos termos de notificação e relatório de fiscalização, os quais constam dos processos de fiscalização do ativo realizado em serviço e da base de remuneração. Ou seja, a distribuidora não apresentou novos elementos que justificassem a revisão dos valores. Cabe destacar que o pleito de rever os custos operacionais não encontra amparo no modo doido PRO-RETE, que define os custos operacionais a serem utilizados no terceiro ciclo de revisões. Além disso, custos operacionais maiores significariam uma eficiência menor. E por isso, não há como afirmar que a revisão dos custos reais elevaria os custos regulatórios eficientes. Em suma, na fase recursal, demonstrou-se a necessidade de alteração do reposicionamento tarifário da CPFL Piratininga e as alterações no nível regulatório de perdas técnicas provocam variações nos valores definidos na resolução 1364-2012. Para melhor compreensão, apresenta-se abaixo a tabela calculada pela SRE com a demonstração da proposta de reposicionamento tarifário antes e depois de analisado esse recurso. Aí tem, então, nos diversos componentes que levam o reposicionamento na revisão original de menos 4,45, a proposta de acatar parte do recurso teria uma redução de 0,5% que leva o reposicionamento para menos 3,95. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta dos processos aí mencionados, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconstrução interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, em face da resolução homologatória 1364-2012 e, consequentemente, alterar de menos 4,45 para menos 3,95, a partir de 23 de outubro de 2011, o reposicionamento tarifário da sua terceira revisão tarifária periódica, cujos efeitos tarifários serão considerados no reajuste de 2013. Em discussão? Assim, eu acho que não... Como você diz, acho que é bom dar um basta no caso. Acho que a insistência da CPFL, especialmente do professor Negri Zoli, em função do seu, não sei se passado, ou presente, acadêmico. Mas eu suponho que, antes da suposição, a norma da ABNT mais recente, que é aplicada aos fabricantes de transformadores, para os transformadores novos. E a empresa, esse é o argumento dele, eu fui relator do caso, nós temos transformadores de diversas idades, portanto, tem que estabelecer um parâmetro regulatório, não pode ser a partir só do novo, porque vai dar um número, no caso, menor. E o regulador depende muito da credibilidade. Suponho que, em lugar de ter reduzido, o número tivesse aumentado, dobrado. Dificilmente nós faríamos, entendeu? Eu tenho certeza que a SRD não faria, ia fazer uma média, ia arrumar um jeito. Como a diferença não é tão grande, não é pelo valor, então, eu acho que a gente, para dar um fim no caso, para por aí. Mas é prudente, até para manter a nossa credibilidade, etc., que, nesses casos específicos, seja olhada uma média. Também não poderia ser só o parâmetro anterior, a perda anterior, porque já tineria novos números. Mas o certo era, como era um parâmetro regulatório, era fazer uma média, ainda que fosse aproximada. Mas a diferença, eu já, desde quando fui relator, já questionava para o Negri Zola, e ele me rebatia fortemente, que eu gosto muito dos números. Negri Zola, a diferença é muito pequena, vai dar dois milhões. Ele diz, pô, dois milhões pago o nosso salário durante a vida inteira, e mais netos e tal, né? Você prefere muita coisa. Mas eu quero dizer que, de certa forma, não é um sonho ou uma coisa impensável o que o professor Negri Zola especialmente reivindica. Mas a diferença é pequena, eu acho que não tem por que a gente criar muito mais casos sobre o tema. Bem, diferente do que eu disse, doutor, o doutor Edivaldo colocou o alento aí para a continuidade da discussão, né? Tá certo. Ok. Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial o pedido de reconstrução interposto pela CPFL Piratininga, em face da resolução homologatória 1.364, 2012, consequentemente, alterar de menos 4,45 para menos 3,95, a partir de 23 de outubro de 2011, o reposicionamento tarifário da terceira revisão tarifária periódica da concessionária, cujos efeitos tarifários serão considerados no reajuste de 2013. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.